Hardware Soft, artigos de informática, celulares e telefones, assim como ferramentas de qualidade, é aqui. Tudo com ótimo atendimento e frete de qualidade. Link no comentário fixado e na descrição. Qualidade total. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Xbox One abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja, entendeu? Tem Xbox One com adaptador e o Kinect, Xbox 360 RGH e refurbished de verdade, nada de console reconcertado, entendeu? E ainda sendo montado RGH por um cara que trabalhou na Microsoft. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. Os caras são dos poucos aí com 100% de reputação no mercado livre. Link no fixado e na descrição com o telefone. PS3 é um console muito interessante. Na sua época ele era poderoso. Realmente um console muito, muito à frente do seu tempo, com seu processador Cell, toda estrutura muito forte. Era até difícil de programar nele por ser tão avançado, né? Também tinha essas questões e tal. E se bem que não era muito ligado a ser avançado. Era mais por ser uma arquitetura realmente com uma multitude de processadores. Ao mesmo tempo, numa época que multicore não era algo tão comum a ser utilizado principalmente em consoles, entendeu? Além da questão do funcionamento da arquitetura. Mas com o tempo ele foi se mostrando um console cada vez mais poderoso. E no fim da geração estava com jogos maravilhosamente lindos. Mas saber que existe um Play 3 que é mais poderoso que o Playstation 4 e que se bobear é mais poderoso que o Playstation 5? É o que veremos hoje. Com um supercomputador criado pelo governo americano. Muito legal. O grandioso Condor Cluster. Bom, o exército americano em 2010 queria fazer um supercomputador. Entretanto, infelizmente era extremamente caro montar um hipercomputador aí, super poderoso, um supercomputador. E para isso, decidiram então usar a capacidade do Playstation 3 de fazer algo impressionante, pessoal. Que é o quesito do sistema operacional do console. Por ser um console massa, ele tem aí um custo de produção um pouco abaixo do mercado. Porque a Sony e outras empresas focam inicialmente em arrumar aí um grande espaço do mercado com o console. Então eles botam abaixo do preço de produção. O que acaba sendo mais barato, entendeu? E vendo isso, a força aérea americana quis fazer um supercomputador consistindo aí de Playstation 3. Depois dos experimentos do fisicista Guarav Khanna. Ele juntou aproximadamente 1760 Playstation 3 para manufaturar esse computador. Que tinha um poder equivalente a 3 mil computadores tradicionais da época. Algo realmente impressionante, que deixou muita gente de boca aberta, pessoal. Coisa louca mesmo. Incrível, entendeu? E com isso acontecendo, pessoal, vimos aí umas perguntas rolando. Com o pessoal perguntar como é que é possível fazer um só PS3 funcionando, um supercomputador Playstation 3, usando os Playstation 3 em conjunto. Bom, isso se deve ao funcionamento antigo do Playstation 3. Ele tinha o sistema de você instalar software customizados nele. Você poderia instalar um Linux ou coisa do tipo, como rolava com o Playstation 2, entendeu? Então você poderia pegar ele, criar um ecossistema que coloca vários Playstation 3 para funcionarem junto. E assim, fazer eles funcionarem como somente uma máquina. E é o que a gente está vendo aqui nesse trabalho que fizeram aí. E realmente foi um computador que foi utilizado por muito tempo aí, pela força aérea americana, pessoal. Ele estava entre os 33 computadores mais poderosos no mercado, entendeu? Dos supercomputadores. E tipo, ele é mais poderoso que o Playstation 5, na verdade. Porque para tu chegar ao poder mais ou menos aí de um Playstation 5 em questão de flops, você precisa aí de 44.62 Play 3. Ou 44, 45 Play 3 para isso, entendeu? Então, tipo, isso aqui é, na verdade, o poder de diversos Playstation 5 em uma máquina só. O que é algo muito louco de se pensar, entendeu? Realmente, supercomputador mesmo, pessoal. E tipo, era lavado no Playstation 4, entendeu, cara? Porque, tipo, a gente está falando aqui do poder de 3 mil computadores de 2010. O que, tipo, obviamente, nem chega perto aí muito do poder do Playstation 5, cara. Coisa de doido mesmo. Hoje em dia, infelizmente, o supercomputador foi desmontado. E algumas pessoas aí na internet já mostraram partes dele aí, como esse Mario aí que mostrou, pessoal. Vou deixar o link do canal dele para depois vocês darem uma olhada e se inscrever, entendeu? Que é muito legal ver como realmente, hoje em dia, ainda tem partezinhas vivas desse PC por aí. Mas era melhor se ele estivesse vivo ainda. Já pensou se botasse um jogo para rodar nele? Com certeza, ia ser um jogo muito bonito visualmente. E bom, pessoal, esse foi o nosso videozinho. Dessa vez aí do supercomputador Playstation 3, que é mais poderoso que o Play 4 e separar o Play 5. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras têm uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e, é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir. E Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E Deus abençoe você e sua família.